Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui trazendo para vocês mais uma produção de Eliminando as Sobras. Olha a quantidade de sobrinhas que eu tenho aqui. Mas antes de eu dar início aqui o vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrever, ativar aí o sininho de notificação e deixar aí o seu joinha, que é muito importante aqui para o nosso canal e assim você vai estar me ajudando aí na divulgação do canal. Tenho muitas sobras de linha, de várias cores e eu vou estar aí fazendo peças lindas para me vender com essas sobras aqui. Como eu já falei para vocês, eu falo e repito, né? Sobrinhas parada é dinheiro parado, então nós temos que trabalhar também com essas sobrinhas. Por mais poucas que seja, a gente tem que fazer aí, usar a criatividade e eliminar elas para a gente estar aí repondo o nosso estoque. E agora, né? Nesse tempo que as linhas estão bem caras, né? Não dá para a gente perder venda, né? Nem dá para a gente jogar nada disso fora. Então, aqui é pouquinho, mas a gente transforma em coisas lindas. Então, eu convido vocês para ficar aí até o finalzinho desse vídeo comigo, que vocês vão ver aí muita coisa bonita e para vocês também estar aí tirando ideias para vocês eliminar as sobras de vocês. Já tem muito vlog aqui no meu canal de eliminando as sobras, que eu fiz aí várias peças bonitas. Eu convido vocês a estar assistindo depois que terminar aqui. Tem cor rosa neon, tem bem muito esse rosa aqui, tem amarelo ali, tem mostarda, vermelho, pink, tem várias cores aqui. Todas essas linhas aqui nós vamos utilizar. Se não der para mim terminar nesse vlog, que eu acredito que não dê, porque aqui tem muitas sobras, mas eu vou vir aí fazendo, tá fazendo as peças até eu finalizar essa quantidade de linha. E ainda não basta essa quantidade aqui, eu ainda tenho aqui muita coisa. Tem aqui da Milano, tem esse restinho aqui também da Milano, marrom mesclado. Tem esse restinho da Barroco, tem aqui puxador de geladeira, hora de fogão. Eu nem lembro que era esse aqui, mas era puxador, que eu não terminei, ó. Tá quase finalizado, só falta aqui fazer uma flor. Aqui tem flores, tem várias flores prontas já. Então, aqui vai dar para mim fazer bastante coisa com essas flores. Tem bolinha com linha, ó. Tem flores azul. Isso daqui era peso de porta, mas eu não finalizei. Então, eu vou finalizar todos com vocês, ó. Tem vários começados e eu não terminei a parte da flor e não fiz o enchimento. Então, eu vou fazer eles com toda certeza, ó. Tem outro aqui. Tem restinho de fio Charme. Tem várias flores prontas. Então, eu vou finalizar todas essas linhas aqui. Se não der para me finalizar nesse vlog, eu volto com mais vlogs aí para vocês. até eu finalizar elas. Então, eu vou fazer aqui as minhas peças e volto com vocês quando já tiver tudo finalizado. Aliás, tudo o que eu consegui fazer hoje finalizado, né? Quando eu terminar o dia, eu volto gravando aqui com vocês para me mostrar o que eu fiz e o que sobrou das minhas sobras. Voltei aqui com vocês para me mostrar as minhas peças finalizadas, o que eu consegui fazer durante o dia. Aí, eu consegui eliminar quatro com do pequeno hoje. Consegui fazer também um pouco daquele branco, que tinha duas sobras brancas, né? Finalizei a sobra, ainda comecei terminando aquela dali. Só que não deu para me terminar toda a minha sobra. Usei também um preto, que tinha, né? Esse preto aqui. É porque tinha bastante, aí eu também usei um pouco dele. Esse aqui também, eu utilizei ele. Vou mostrar as peças já que eu fiz com essas linhas que eu estou falando. É porque tinha muitas sobras, aí não deu para mim terminar tudo num dia só, né? Mas eu vou vir aqui com mais vídeos desse jeito aqui que eu estou gravando para vocês. Eliminando as sobras. Quem gosta desse tipo de vídeo vai amar, porque eu vou estar aí trazendo muitas peças produzidas somente com sobras. E também, minha gente, vocês lembram daquele monte de flor que tinha aqui? Então, já consegui eliminar quase todas. A gente tem aqui só as flores azuis mescladas, né? E essa amarela aqui. Dos restinhos, dos restinhos mesmo que tinha, que era tipo esse aqui, essas bolinhas aqui. Eu fiz esses square. Olha, eu não jogo nada, nada fora aqui. Nada mesmo de barbante fora. Porque eu penso o seguinte. Essas linhas aqui, aqui é um lucro, né? Que a gente pode tirar. Por quê? Porque aqui nós pagamos por elas, né? Então, se você pegar e jogar fora, você está jogando aí o seu lucro fora, né? Um dinheirinho que dava pra você ganhar mais. Ah, Domingas, mas tu vendo essas peças? Vendo sim, viu? Eu posto. Quem se quiser comprar, tudo bem. Se não quiser, eu uso, né? Eu coloco na minha casa, mas eu não jogo fora. Eu produzo as peças, posto as fotos e todos que eu posto, vendo. Então, eu faço mesmo com esses restinhos, ó. Essas bolinhas aqui que ficam bem, bem pouquinhas. Esses restinhos dos restinhos. Aí, eu começo fazendo aqui, ó. Esses squares aqui, quadradinho pequeno. As sobras que tem mais, eu produzo a volta, né? E a que tem mais ainda, eu faço essa maior aqui. E se, por exemplo, não der pra me fazer, não der pra me fazer terminar o quadradinho, então, eu emendo, ó. Não dá muita diferença. A parte de trás, como não dá diferença, as emendações. Aí, eu emendo e continuo fazendo com a outra cor, mas eu não jogo fora. Vocês estão vendo aqui o tantinho que eu utilizei pra fazer essas partes aqui desse trabalho? Ó, esse aqui foi bem, bem pouquinho, ó. Aí, eu já deixo tudo arrematado. Ó a parte de trás, como não dá nem pra ver, arremate dessa peça. Então, minha gente, eu vendo mesmo, viu? Eu não jogo fora, minha gente. Por quê? Porque eu paguei por essas linhas. Mesmo que eu tenha feito as minhas encomendas. E tenha, né? As pessoas já têm pagado por essas linhas aqui, né? Então, esse aqui eu vejo como um lucro, né? A mais pra mim. Então, esses valores dessas sobras aqui, eu faço as minhas peças. Eu vendo e compro mais material com essas sobrinhas aqui, né? Reponho o meu estoque de barbante. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas outras peças que eu produzi. Esses aqui já é pra amanhã, ó. Trabalho pra amanhã aqui no canal. Então, fiquem aí ligadinhos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, amanhã tem vídeo novo, de novo, com as sobrinhas. Então, fiquem aí. Vamos dizer assim que eu tô aí com um tempinho a mais pra dar fim nessas sobras. Então, eu vou dar fim nelas antes de eu mexer nas minhas outras linhas. Aí, esse aqui vai ser trabalho pra amanhã. E eu vou mostrar pra vocês as peças que eu fiz hoje. Eu consegui fazer quatro pesos de porta. Finalizei aqueles que já tinha aqui, né? Vocês lembram que nessa caixa tinha essa parte aqui que já tava quase pronta. E algumas dessas flores, então, o que que eu fiz? Finalizei eles. Coloquei o enchimento e ela tá todo cheinho, ó. Fiz dois roxos, né? Mudando só a cor da flor. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o passo a passo desses pesos de porta aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem estar fazendo aí pra eliminar as sobras. Aí, eu vou deixar o link dessas flores aqui separada. Por quê? Porque a videoaula não é com essa mesma flor. Eu não encontrei videoaula com essa mesma flor. Eu vou deixar a videoaula dessa pasta aqui, do peso de porta. E as flores eu vou deixar separada aí pra vocês conseguirem encontrar. Aí, eu fiz quatro. Olha esse outro peso de porta, como que ficou bonito, né? Ficou lindo demais. Esse aqui é um arraso mesmo. Esse aqui eu já tinha a flor pronta, né? Só tinha uma flor só, que era de um restinho de barroco, se eu não me engano. Eu nem lembro, mas era da cisnei. Esse barbante aqui era barbante da cisnei mesclado. Aí, eu só tinha essa flor. Aí, eu fiz o peso de porta na cor preta e coloquei essa florzinha. Ficou muito, muito bonita, né? Ficou muito lindo. Esses pesos de porta aqui, cada um eu vendo por 15 reais. Muita gente vai dizer que tá barato. Muita gente pode dizer, né, que tá caro. Mas, eu acho que tá barato, né? Mas, por que eu vendo esse preço? Porque, minha gente, aqui não foi muito material pra mim fazer esses pesos de porta. Eles só são cinco carreiras, cinco carreiras aqui na base. A flor, eu tô utilizando mesmo os restinhos dos restinhos. Aqui tem três cores aqui nessa pétala aqui, por exemplo. Esse aqui era um barroco, aí só tinha um pouquinho. Eu fiz a flor. Essa outra aqui, amarelo, só tinha um pouquinho. Eu passei essa volta. E esse aqui veio do mesmo jeito. Então, eu acho que tá um preço aí legal, né? Tá um preço aí amigável, vamos dizer assim, né? Aí, o que eu fiz isso também? Eu fiz aqui esse porta-papel higiênico. As flores já estavam prontas. Aí, eu passei aqui uma voltinha de verde em cada uma delas. E finalizei aqui, coloquei a cor branca. Finalizei ele com o barbante roxo. Ficou muito linda. Muito lindo mesmo. Esse porta-papel higiênico aqui tem vídeo-aula lá no canal da Josi de Paula Crochê. Pra vocês que quiserem estar fazendo ele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa vídeo-aula aqui. Só que lá no vídeo que ela ensina, no passo a passo dela, a flor não é essa daqui. A flor que ela ensina é essa daqui. Mas, eu vou deixar já a flor, né? O peso de porta, pra vocês fazerem o peso de porta, se vocês quiserem estar fazendo, claro. E com aquela flor ali, podem fazer esse porta-papel higiênico. E se vocês quiserem estar fazendo com essa mesma florzinha aqui, essa flor aqui é a flor catavento. Ficou muito bonito. E também no vídeo-aula é com três lugares, mas eu fiz com dois lugares, minha gente. Ficou muito lindo. Olha a parte da trás desse porta-papel higiênico. Aí, a outra peça que eu vim mostrar pra vocês, essa aqui eu nem arrematei ainda. Ó, eles arrematam tudo aqui, mas eu vim mostrar lá pra vocês. Aquelas flores também já estavam prontas. Eu fiz só a união dos squares de verde. E fiz essa parte aqui todinha hoje. As cores que eu utilizei pra fazer esse tapete aqui, foi esse aqui. Olha como sobrou ainda bastante. Eu ainda fiz esse tapete e ele sobrou muito. Esse aqui é o Kaki da Euro Roma. Então, sobrou bastante dele. E eu utilizei também essa cor aqui. Esse aqui é a cor mostarda. E ficou muito lindo nessas combinações. Eu creio que esse aqui ainda dá pra fazer a tampa do vaso com esse pouquinho aqui, mas dá sim, viu? E eu vou fazer nos próximos vlogs. Eu venho trazendo aqui mais novidades pra vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa produção minha, com sobras. Porque eu tô encantada em cada peça desse aqui, ó. Pra vocês verem como que dá pra gente, né? Vender as peças e lucrar com as sobras. Porque essas sobras aqui, a gente pagou por elas. Mesmo que você já tenha produzido as suas encomendas, você já pagou por essas sobras. Então, aí eu convido vocês também a estarem eliminando essas sobrinhas. Por mais chatinho que seja, fazer os arrematos. Mas, em compensação, a gente consegue vender elas, porque elas saem muito lindas. Eu amo peça com sobras de linha. Eu só não gosto mesmo dos arrematos, né? Fazer arrematos. Mas, em compensação, fica muito linda as peças. Esse tapetinho aqui tem vídeo lá no canal da Josi. Eu vou deixar todas as informações dele aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem estar fazendo ele. Aí, esse tapete aqui, eu vendo ele por 30 reais. Mas, minha gente, olha esse tapete como que ficou lindo. Ficou muito bonito, né? Aí, o meu porta-papel higiênico de dois lugares. Eu vendo ele por 25 reais. Esse porta-papel higiênico. E os meus pesos de porta, como eu já falei pra vocês, é 15 reais cada um. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não for inscrito aqui no nosso canal, eu lhe convido a se inscrever. Ativar o sininho de notificação. Deixa aí o seu joinha, que é muito importante aqui pro nosso canal. Assim, você vai estar me ajudando aí na divulgação do canal. E também, eu vou lhe pedir, se você gostou desse vídeo, você compartilha aí com as suas amigas. Para que mais pessoas possam vir também, acabar as sobrinhas de linha, assistindo esse vlog, né? Ainda tem bastante sobras ali. Eu vou dar um fim em todas essas sobras. Então, aí vai vir muito vídeo legal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E lembrando que os próximos vídeos vai ter muito vídeo com sobras de linha, galera. Fiquem aí ligadinhos.